Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 minha entrada pra família God, cara, tô muito feliz, mano vocês não tem ideia, rapaziada é... vou poder tá fazendo umas lives diferenciadas pra vocês aí tá? eu sei que vocês estão esperando já, eu falo, falo, tô voltando agora eu volto, aí começa e para, não, 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 eu não comecei e parei tá? porque deu um problema na minha internet mesmo esses dias, e como você pode ver, nesse vídeo eu ainda gravei com um problema, mas o problema não é tão sério, sabe? é um problema de rota, sinistro ele é sinistro mas, foi resolvido já, tá? mas vocês podem ver aí que meu ping, como tá 170, rapaziada, é isso mesmo que você tá vendo na minha telinha, nas minhas costinhas na minha mochilinha do molequinha ali, ó pode olhar a partida todinha, ele vai ficar oscilando entre 200 e pouco, 100 e pouco é horrível, cara, assim, ninguém entende mano, eu falo pros meus amigos, mano, o bagulho é doido, mas eu já tô acostumado a jogar lagado, ruim é só o gelo, né? você vai botar o gel, mano ave maria, sai tudo mas só não sai o gelo eu queria agradecer a galera, mano, também os meninos que me intermediaram até eu chegar na goa de Maurício que é um grande amigo e o líder, também um dos líderes também, tá? é, que o Astorga muito obrigado, meu irmão você é foda pô, fazer parte da da guilda do do careca mais lindo do Free Fire, mano é uma felicidade gigantesca tá ligado? e cara, a galera lá é 100% mano, show de bola demais tô conhecendo ainda a galera, tá? porque é recente entrei agora, né? a gente ficou conversando por um bom tempo até dar certo tá aí, então não podia falar nada não podia dizer nada até dar certo é todo um procedimento mas, pra, pra, diga aí entrou do nada? foi pau? não, meu parceiro a história é longa é muita coisa mano, vou dizer pra vocês aqui, tudo que rola cara, é muita coisa mas uma coisa eu posso dizer pra vocês uma coisa de coração presta atenção acredite em você corra atrás tenta evoluir todo dia não desanime tá? não desanime não andem pra trás mano, o negócio de ir pra trás mano, que anda pra trás é caranguejo você tem que ir pra frente levanta a cabeça vai pra cima procura melhorar você, mano eu sei que vai ter vários obstáculos dificuldades ave maria não vou conseguir não vai sim, mano ave maria é um motorista esse é bom mano, você tem que tentar correr atrás ir pra cima que você vai conseguir chegar lá vai ter obstáculos sim vai ter coisas difíceis mas mano o negócio é você acreditar em você mesmo entendeu? tá entendendo? mas se você tem vontade de fazer parte da família God, presta atenção o God já até postou no Instagram vai rolar a peneira tá? eu vou estar postando pra vocês aqui quando for rolar a próxima peneira pra geral aí que tem vontade de entrar na God mano, passar na peneira lá, correr atrás mano, corre atrás do seu, velho corre atrás do seu tá ligado né, como que é né e rapaziada eu vou estar jogando em live com vocês tá? vou estar jogando em live eu já falei pra vocês mano as lives estão voltando com tudo e eu tô com muita vontade mesmo de jogar com vocês jogar com os inscritos então eu vou deixar fixado aqui no comentário o meu canal de live tá? pra você agora ir lá esbagaçar e seguir agora papai rapaz mano, eu achei uma sensezinha que tá demais né, minha eu vou deixar meu canal de lives aqui fixado no comentário pra vocês lá seguir e já dar uma horazinha pra tá ligado eu vou deixar o canal também dois amigos aqui vou deixar o canal na descrição do Astorga e do Maurício pra vocês lá esbagaçar mano segue lá também que vai ter várias novidades cara faz x1 premiado sala premiado mano você tá ligado que é insano então vai lá segue o canal deles tá na descrição aqui os dois primeiros vídeos da descrição vocês vão lá segue ativa o sininho dá moralzinha diz vim perifra vim perifra e dá moral tá ligado né se dá aquela deitadinha porque ninguém aguenta mais essa Barret mano eu não aguento mais Barret meu parceiro Garena olha a notificação deixa eu tirar aqui eu não aguento mais Barret mano nesse jogo mano incomoda porque cara você tem que dropar um gel e você nunca sabe se seu inimigo tá com a Barret não né ele te raja você bota um gel daqui a pouco vem aí o cara tem que ficar gastando dois gel mano às vezes não tem tudo bem que tem um pet que tá gel mas quando a gente tá numa rank que é um pouco ruxadão eu tava vindo do campo até deixei a mochila de perna e o drop eu tava jogando camp agora aí eu fui jogar ranqueada esqueci de trocar porque ranqueada a gente usa scanner e usa também um tokenzinho né marotinho delicinha e rapaziada mas é isso cara eu tô muito feliz de fazer parte dessa família cara vai ser massa vai ser uma experiência da hora porque vou poder fazer várias coisas além de live e tal e mano eu conto com vocês mano eu conto com vocês acompanhando o Fra Fra nas lives a gente vai trocar bastante ideia vai ser da hora mas ele vai ser louco tá ligado loucão 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 e eu já comecei eu só parei por conta do negócio da internet até fiz uma live e nessa live eu até mostrei como tá zoado aqui na internet tá muito ruim não dá porque tipo fica dando queda de frames toda aquela fuleiragem aí você já sabe né aí você já sabe então bora lá atrás daquela tretinha marotinha mano pior que os cara começam a se esconder velho que ave marro não dá os cara ficam se escondendo aí de casa mano às vezes é até legal você jogar uma patente um pouquinho mais baixa porque lá só tem os ruchadores natos mano só a galera que gosta de bagaceira quando você pensa assim mano dá uma última safe que eu tenho 10 vive olha lá eu gosto de jogar ruchadão mano é tão gostoso né tão gostoso jogar ruchadão aqui é ruchadão mas é uma patentezinha um pouquinho mais alta e aí os caras os caras ficam nessa agonia bora lá de boinha olha tem uns inimigos aqui na frente isso não já tá gritando tô tomando bala aí não tá com medo não do inimigo não aí não tá sendo oprimido não dá aquela bugadinha pra ver se achar alguém né mano essa safe essa safe vai trolar olha ó a safe tá pra trás o que a gente vai fazer segurar os caras se isso dá certo você acha que isso dá certo você acha que isso dá certo você tá na safe vai buscar treta fora da safe daqui a pouco essa safe bate ótimo amigo ela dói dói né né menino bota a cara aí meu filho o susto da bexiga bota a cara aí toma um preciso eu comi internet bolada aqui bolada tá ligado nós é o primo você tem pouco de pingo nós é doido nós é gringão mano eu nunca estou fazendo isso não a safe vai vir agora vai dar merda isso viu isso vai dar merda viu meu amigo aquela radiagem opa peraí ai mano é aí que está o problema não sai o gel mano o bagulho é insano é deixa eu ver pra cá não mano olha aí ó tá vendo não faça isso não faça isso cara isso é errado já cai ai cadê o outro não não bora bora ai ai não mano esse gelo não sai também o cara está lá na direita me esperando bonitão viu você bonitão viu rapaziada você que está aqui até agora no final do vídeo já deixa o likezão eu fico feliz demais com o seu like você sabe disse que o like ajuda muito a gente precisa muito desse like então esbacaça o like agora aí tá deixa o likezão ajuda o Fra Fra eu botei uma partida qualquer aqui só pra gente trocar ideia pra gente pra me falar sobre essa ida minha pra God então cara na moral mesmo vamos ver se o se o filmazinha consegue matar alguém mas não esqueça de deixar o likezão valorizar o Fra Fra e você que não é inscrito se inscreva se inscreva no canal e seja muito bem vindo a gente vai trocar ideia vai jogar junto vamos brincar vai Fimosa vai Fimosa set bala Fimosa eita tomou nas costas também rapaziada obrigado pelo carinho tamo junto tudo viu